Música Sou a Dica, Fabiana, seja bem vinda ao Elementos Spa Hoje você vai desfrutar de uma sessão que compõe 30 minutos de Standard Service e uma hora de massagem, que a massagem vai ser a Belimis Acho que eu estou na melhor fase do programa, espero não errar Estou pegando todos os conselhos, todas as coisas bacanas assim que me dizem Para eu cada vez evoluir mais e continuar nesse caminho Música Botaram cinco meninos numa cama, agora eu estou cheia de dor É engraçado assim que tu acorda muitas vezes e cada vez tem um ombro diferente na tua cara Não dá para dormir, quando eu penso em virar na outra posição eu vou quase beijar a Giovana Eu tenho que dormir reto, porque senão eu empurro todo mundo na cama Não tenho a mínima ideia de quem posso sair, pode ser eu, pode ser a Bruna, pode ser a Giovana, pode ser qualquer uma Não é a cruz, claro Você esqueceu, não sei o que é isso Tinha que ter mais uma sessão depois da eliminação, se eu voltar É bom que se fosse a eliminadora hoje já está relaxada Não sei se estão com medo Não, até agora ninguém demonstrou nada não Aqui a gente tem que estar forte e dura o tempo inteiro, sabe? O programa é cheio de surpresa, as vezes a gente fala que saiu bem na foto, elas vão lá, arrasam a gente, então a gente fica sem reação Somos sujeitos a tudo aqui, né? Então, tudo pode acontecer Olá meninas, tudo bem? Tudo tudo Bem, essa semana vocês tiveram várias provas cheias de naturalidade O desafio era transformar o próprio corpo numa ferramenta fashion Vamos apresentar agora os nossos jurados Érica Palomino, jornalista e consultora de moda Dudu Bertolini, estilista Dudu Molinos, maquiador e cabeleireiro E o nosso querido Neymo Wib O professor mais temido das meninas Vamos começar com as avaliações individuais É indiscutível que a foto é linda, que você está bonita, que o teu corpo é lindo Mas olhando o ensaio como um todo, ele realmente não teve muita variação Acho que faltou você se desafiar mais e tentar inovar mais nas poses que a produção de moda e o styling permitiam Com muita falta de ousadia, timidez, eu esperava um pouco mais Cada vez que me falam que eu sou tímida, eu me sinto mal, sabe? Parece que tipo, que eu estou tentando, mas que não é suficiente, sabe? Eu me sinto uma porcaria Eu acho que você foi mesmo beneficiada As 15 fotos não te fizeram falta Quando a gente olha a foto, são dois pontos que me marcam A mão e o rosto, que é super forte, mas falta cor Então aposta mais no seu corpo, que é incrível É um desafio pra mim, então eu quero fazer o melhor possível Tati, eu continuo afirmando que você tem uma coisa linda, natural Não sei quanto tempo isso segura sem a perseverança e sem a concentração Eu acho que esse momento da modelo séria já chegou Esses trabalhos já estão exigindo de você Eu acho que pela primeira vez eu vejo no seu rosto uma foto forte, com expressão Ela realmente abriu esse corpo, ela explorou esse corpo Eu queria ver outra coisa Acho que você tem que tomar muito cuidado pra não ir pro lado cafona Do lado comercial que o seu rosto pode ter Porque ele é muito perfeitinho, ele é muito simétrico Apesar do seu nariz, que é super com personalidade e tal Você tem um rosto muito lindo, se você tem esse nariz que talvez seja o defeitinho que a gente tá esperando Explora mais ele Você deu a mesma expressão em absolutamente todas as fotos Eu acho que você ainda não conseguiu evoluir em colocar alma dentro das fotos Mas por outro lado você tem essa disponibilidade E tem usado muito o seu artifício da graciosidade dos movimentos Assim, corpo bonito, tá, você já sabe, o seu rosto é lindo, tá bom, você não tá mais fazendo o biquinho Mas gente, essa foto é invisível, essa foto não é nada Bom, Bruno, é o seguinte, quando você entrou aqui, a gente aljou esse... Já devolvemos essa fala sua pra você outras vezes Você falou na sua ficha que você era modelo 24 horas por dia, né Conforme passa esse programa, o que eu percebo É que o único momento em que você é modelo são os 15 minutos que você tá fotografando Porque o resto do tempo que eu tenho visto, semana a semana, é o avesso da postura de uma modelo Quanto tá o seu quadril agora? É, 97 que ele me deu Quanto você tinha quando você entrou no programa? 90 Então assim, se o resto do tempo que você não tá aqui Você tá comendo sorvete, escondido no banheiro Fazendo esse tipo de comendo, 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 comendo Eu tô comendo, eu tô emagrecendo, eu emagreci Eu tava com mais de 97 anos, agora que eu tô começando a emagrecer Então, posso falar? Então você tá numa reta de emagrecer, de tomar consciência Ninguém aqui vai passar a mão na sua cabeça, porque a gente sabe que tem que ficar especiais com a sua saúde Hoje em dia, a sua luta é muito mais contra você do que contra as meninas É É o que eu acho E você virou a sua maior vilã Você não tá percebendo, você tá achando que você tá emagrecendo E isso tá fazendo com que você não se toque Que você tá fazendo, os seus hábitos estão errados Você tem que mudar os seus hábitos Eu tô procurando melhorar a minha alimentação, assim, cada vez mais eu tô melhorando, assim, sério Eu achei uma foto fraca, não me chamaria atenção se eu vi isso numa revista Não sei exatamente porquê Eu gosto do make, eu gosto da produção, eu acho, até gosto da foto também Mas eu quero morrer Quando eu vejo você descendo ali, de perna aberta Me incomoda muito Então isso me mata Eu me esforcei bastante, mas eu sei que isso nem sempre é o bastante Juliana Você não fez muitas coisas, não, mas as que você fez foram absolutamente satisfatórias Eu fico super feliz que você tá evoluindo cada vez Eu também fico, Ju, porque por algumas semanas eu falei pra você que eu achava que a sua evolução, que o seu desejo de melhorar é melhor que os seus resultados Mas agora eu acho que o seu resultado é tão bom quanto o seu desejo de evoluir Primeira vez que eu estou 100% feliz com o seu resultado Então a gente continua deixando ela aqui, porque a gente continua acreditando E achando que em algum momento vai vir uma coisa realmente surpreendente, extraordinária Que até agora não veio